Eu só quero te adorar, eu só quero te exaltar, meu Jesus, meu Senhor. Eu só quero te adorar, eu só quero te adorar, meu Senhor. Seu like está nesse vídeo aqui, em todos os conteúdos do canal. Ah, eu quero deixar aqui uma informação para você. Você deve estar aí se perguntando, por que eu estou assistindo esse programa no canal do Pastor José Maurício? Então, infelizmente, essa semana, o canal TV Palavra Viva recebeu uma notificaçãozinha, porque hoje em dia a gente não pode falar sobre tudo, a gente não pode falar sobre mais nada. Hoje a gente é podado em tudo no canal, infelizmente, e o canal recebeu uma notificação por ter compartilhado um conteúdo que eles achavam que não era muito bom para eles. Infelizmente, a gente está fazendo aqui esse programa no canal Pastor José Maurício, mas no final, esse programa aqui, ele vai subir lá no canal TV Palavra Viva. Então, fique tranquilo, você está assistindo a gente aqui, mas depois de terminar aqui, a gente vai subir lá no canal TV Palavra Viva, tá bom? Você vai poder também estar assistindo a gente lá no canal TV Palavra Viva. Então, eu quero, já que você está assistindo aqui no canal do Pastor José Maurício, aproveite, ajude também a crescer esse canal, deixe o seu like, compartilhe com os seus amigos, compartilhe esse vídeo, essa entrevista que a gente está fazendo aqui, é muito importante para a gente, para que o canal possa crescer, não só o TV Palavra Viva, mas também o canal do Pastor José Maurício. Faça isso, ajude, colabore, não vai doer nada. Tem lá o botãozinho vermelho escrito, inscreva-se, aperta lá, vai ficar cinza. Ficou cinza, você já está inscrito no canal, não vai doer nada, você não vai pagar nada, não vai sair nada do teu bolso, tá bom? Hoje nós estamos aqui com um convidado ilustre, Eduardo Simões, meu amigo, meu parceiro, cantor, ele é ator. Gente, hoje a entrevista é top, a entrevista é top, ele vai estar falando tudinho, 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 sobre a vida dele, ministerial, sobre o cotidiano dele, tá bom? Mas antes de já, antes de a gente começar, eu quero dizer para você aqui, você precisa participar com a gente, tá bom? É importantíssimo que você participe com a gente, tá bom? Desse programa que está acontecendo aqui ao vivo, para que a gente possa crescer, para que a gente possa compartilhar de coisas aqui. Então, desde já, deixe a sua pergunta ao longo do programa, você vai poder estar participando com a gente diretamente, você vai estar falando com o nosso convidado aqui, tá bom? Vai deixar a sua pergunta para o convidado, ele vai estar respondendo tudo aqui, ele não vai esconder nada, não vai esconder nada, ele vai responder tudo aqui, tá bom? Ó, vamos fazer o seguinte, vamos orar, porque a gente entende que de nada vale o nosso juntamento, se o Espírito Santo de Deus não estiver no nosso meio, tá bom? O nome do programa é Adoração, Adoradores, então vamos chamar a presença de Deus neste lugar, vamos invocar o nome dele, o Espírito Santo, para que ele possa fazer parte dessa reunião, dessa entrevista, em nome de Jesus, que você possa ser abençoado, amém? Feche seus olhos, é onde você está, na sua casa, seja lá onde você estiver, e vamos falar com o Senhor Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças, te damos louvores, que queremos ao Pai honrar e glorificar o teu nome nesta tarde. Pai, esse programa que tem como título Adoração e Adoradores, estamos aqui ligados, juntamente com os nossos irmãos, que estão do outro lado da tela, num só propósito, numa só intenção, numa só fé, que é te adorar. Deus, no nome de Jesus, é que através dessa entrevista, que pessoas possam ser curadas, pessoas possam ser tocadas, pessoas possam ser renovadas para a tua honra e glória. Te pedimos, então, torçalmente, que o Senhor possa nos usar para a tua glória. Usa-nos, Senhor, usa a minha vida, usa a vida do cantor Eduardo Simões, para que o teu nome venha a ser glorificado nesta tarde, em nome de Jesus, amém e amém. Querido, nós estamos aqui, eu falei, Eduardo Simões. Eu aqui. Por favor, mano, antes da gente começar a bater um papo, vamos embora cantar. Tu tem uma música, que essa música é lançamento. A gente vai falar um monte de coisa aqui, mas eu quero que você compartilhe um pouco sobre essa canção. Mas vamos cantar, vamos cantar. Hoje eu sou músico dele, viu? E a gente vai estar fazendo aqui um negocinho bem bacana. Bem bacana, eu sou músico dele aqui. Então, por favor, me dê licença, por favor. A gente tem que aproveitar o título, né? Você toca muito bem. Se eu errar alguma coisa aqui, gente, não leve em consideração, tá bom? A gente aqui, a gente vai tentar trabalhar aqui. Vamos dar certo o negócio, tá bom? Vamos lá? Vamos embora. A música qual é? Jesus. Nossa música de trabalho. Jesus. Nossa música de trabalho. Jesus. 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 O teu amor me fez, teu espírito soprou. Em mim, tua vida Sou tua criação Antes de existir Você me amou Seja o ar que eu respiro Seja o sol que me aquece Seja a força dentro de mim Jesus. Bom amigo, não há outro Jesus Os meus olhos estão em ti Jesus Bom amigo, não há outro Jesus Os meus olhos estão em ti Estão em ti Somente em ti Jesus Jesus Os meus olhos estão em ti A gente tenta arranhar aqui Eduardo, deixa eu te falar Essa música é uma música linda Antes da gente falar sobre a música Eu queria que você falasse e contasse Sobre você Fala um pouco da sua história Da sua caminhada Para os nossos inscritos, por favor É longa, então a gente tem que encurtar Não, dá uma resumida Eu não consigo resumir as coisas não Mas vamos lá, vamos tentar O que acontece Eu desde criança sempre gostei muito de música Minha família, como de todo mundo Sempre foi muito envolvida com música Mas eu não tenho músicos Na minha família que são famosos Não tenho E aí eu fui procurando cursos Fui procurando me especializar Minha primeira especialização foi na Faietec O curso em que eu fiz lá Aí depois eu procurei curso na igreja Em alguns lugares, as pessoas começaram a me ajudar Porque assim, no meio da música Você tem que estar no meio dos músicos Para você poder crescer Exato Então assim, a igreja sempre me ajudou Sabe? Em relação ao ministério Na igreja sempre Eu tive boas referências também O Léo, por exemplo É uma ótima referência Porque o Léo também é da igreja Adventista A Daniela Araújo Então assim, eu sempre tive boas referências E a minha história Eu sempre gostei da arte Sempre gostei da arte Então eu sempre busquei Tanto a música Tanto o teatro Fazia teatro Hoje eu recebi algumas oportunidades Na TV E eu comecei a fazer Tem uns três anos já Que eu comecei a fazer Cinema e TV Hoje eu escrevo também Legal A gente viu A gente viu a tua participação Na novela Gênesis Sim, sim Na novela Gênesis Gente, é ator também Eduardo Simões é ator também Ele estava Assim, a gente entrevistou aqui Deve ter uns dois meses atrás A gente entrevistou a Sula Miranda Aqui Sula Miranda A gente entrevistou aqui a Sula Miranda Foi uma honra E agora a gente está tendo a honra De entrevistar você também aqui E a gente fez a pergunta para ela Eu falei Como foi, cara Participada da novela Gênesis Ela contou a história dela ali, né Eu acredito que Cara, foi muito Deve ter sido muito doido Para tu também, né Sim, assim A minha agência A minha agência É Porque assim Eu estava como modelo Então a minha agência Ela foi uma agência de figuração Sim Depois eu recebi uma oportunidade Para fazer uma cena Sim Que era uma cena muito importante Na parte da Bíblia Que foi até também Colocada Esse pedaço Em todas as igrejas universais Sim Porque é a igreja universal E muita gente Viu ali e falou Poxa, Eduardo Que legal essa participação Então assim Essa participação Foi uma participação simples Uma participação pequena Sim Mas foi uma coisa muito válida Sabe A Sula Miranda já é uma Já é contratada da Record Sim Hoje eu estou Procurando hoje Chegar A esse nível Se Deus quiser vai chegar lá Se Deus quiser Portanto que hoje eu estou Numa agência Que é a agência Five Que é uma agência de elenco A gente está ali E agora eu estou Para entrar Tem agora a novela Reis Que vai começar agora Sim, a novela Reis É o seguinte Tem várias fases Igual vocês viram em Gênesis Tem várias fases Sim Então o perfil É que vai fazer com que você Fazer faz a participação Ah, entendi Entendi Então assim Aí você dentro do perfil Eles te chamam Contratam para Legal Fazer participação ali Isso é uma honra Eu tive algumas oportunidades ali De estar dentro das fases dela Sim E assim É muito gostoso Porque É a Bíblia Eu sempre tive esse sonho Sabe De ver Sim, poxa Até os cantores Tipo ela tem a A Fernanda Brum Que assim Cassiane Verdade Que sempre esteve Cantando Sabe Eu ficava imaginando assim Quando criança Pô, já pensou esse pessoal Que canta também atuar É verdade Sabe fazer Novela bíblica E hoje A Record Ela tem essa Está tendo esse Levantou isso Essa questão De pegar Todas essas Sabe Essas histórias Bíblicas Verdade E fazer Uma novela É muito bonito Inclusive O Rodrigo Silva Que também foi meu professor É O Rodrigo Silva Ele participa Fazendo com que A novela tenha Um norte Ele é um dos roteiristas Não? Não, não, não Ele participa Né É Ajudando a desenvolver Bem a história Porque ele é Ele é teórico Ele é teórico Ele é Ele é arqueólogo Arqueólogo Isso E também ele tem Teorias Da bíblia Sim Muito sábio Muito sábio Ele é brabo demais E aí ele participa Ajudando nessa direção Sim Poxa, que legal Teologia É teologia Qual o nome mesmo Que dá Teologia Não, tem A pessoa que faz teologia Ela é o que? Teólogo Teólogo Isso, teólogo Ele é teólogo Então ele tem um certo norte Sim Ele é um dos melhores Teólogos É, sim A gente tem acompanhado O Rodrigo Ele é muito bom Sim Ele é um cara muito bom Agora deixa eu te falar Sobre essa canção Você é adventista Sim E o adventista Ele prima muito Sobre Pela palavra De fato mesmo Sobre Cristo E eu estou vendo Que essa tua canção Eu não sei se é sua É sua essa canção? Essa canção é do Igor Montijo Muito Da banda Norte Muito boa essa canção Conta um bocado Sobre essa canção pra gente Então, essa canção Ela tem uma história Muito legal Porque assim Eu já estava querendo Essa canção Uns dois anos Sim Cantar essa música E ele não me liberava Por causa de algumas questões E aí quando eu fui Fazer Três singles Porque agora meus singles Vão vir com audiovisual Eu vou estar atuando E fazendo Porque assim Eu junto com o meu produtor Eu conversei com ele E falei assim Poxa, como hoje CD De 15 canções Não é mais Até porque eu fiz O que acabou Acabou Agora é o streaming Sim Então a gente hoje Se você investir Na audiovisual Fica muito mais bonito Muito legal Então você trabalha Tanta canção Tanto uma coisa ali Cinematográfica Então eu quero fazer Um trabalho cinematográfico Eu escrevi O roteiro Junto também Com o meu amigo ali Alisson Então a gente está escrevendo Alguns roteiros Pra fazer esses três singles Que eu não posso falar agora Mas essa música É, surpresa Surpresa A música Jesus Ela saiu Como canção nova Também está pra sair Sim O audiovisual dela Sim E a gente está trabalhando Nessa canção aí Pra vir com Com uma força Bem legal Sabe Surpreender as pessoas Poxa que legal Poxa que legal gente Já já ele vai estar aí Vindo com um negócio aí Bem legal aí Já estão Já está trabalhando Nos bastidores Já já Olha só Deixa eu te falar Olha só quem está com a gente Aqui no chat Pathy Viviane Marco Antônio Fátima Cícera Maria Lucas Pereira Maria Mônica André Felipe Lore Paz Cíntia Vamos Gente Vamos entrando Vamos entrando Vamos participando Elisângela Larissa Gente Deixa a sua pergunta Tá bom Pro cantor Que ele vai estar Respondendo aqui Dentro daquilo que Que a gente entende Que é válido aqui Deixa a sua pergunta Que ele vai estar Respondendo Mas deixa eu fazer Deixa eu falar Antes da gente cantar O programa é pra gente Adorar Claro que a gente Quer saber do cantor Quer conhecer minha vida toda É Eu quero Meu irmão Tu sabe Meu irmão Eu quero Vasculhar Eu quero Vasculhar Eu quero Eu quero saber O inscrito também quer Quer ou não quer Quer ou não quer O inscrito também quer Eu quero saber Eu vou cabucar Pra poder saber E tu vai falar Então por favor gente Deixa a sua pergunta Pra ele Deixa a sua pergunta Pra ele Deixa eu ver Já tem uma pergunta Aqui pra você Manda aí Ó Pergunta de Elisângela Elisângela Dias Vamos lá Tito Pergunta a ele Qual foi o papel dele Na novela Ah tá Ah tá Tu respondeu Porque eu acho que Ela não tinha Não tinha ouvido Por favor Mas fala de novo Então Não foi um papel Entendeu Não foi um papel Foi uma participação De que eu nem falo Entendeu Se eu apareço ali Eu sou Copeiro do rei Eu sou copeiro do rei Ali onde que o rei Vai encontrar com Abraão Aí tem a cena ali Em que eu apareço Benção Ó Outra pergunta aqui Pergunta se ele é Nascido na igreja Ele nasceu na igreja Não Na realidade Nascido no hospital É Exatamente Não tem gente Que fala assim Ele é de berço evangélico Mas tem berço evangélico Escrito berço O berço é evangélico Desculpa Foi mais forte Foi mais forte que a gente Foi mais forte que a gente Mas vocês entendem né Vamos lá Mas tu entendeu a pergunta Entendi Entendi Não Tem que fazer essa gracinha né Então O que acontece Eu Na minha família Tem pessoas católicas Tem pessoas de várias religiões né E a gente se respeita muito Desde pequeno Eu sempre aprendi a respeitar Sim Né Saber religiões Então Assim Eu nasci Na igreja católica E depois de quatro Com quatro anos Meus pais Eles Sim Viraram evangélico Aí logo eu fui pro caminho com eles né Sim Claro Você segue o pai né Os pais falam Vamos Se você não vir Você pode até apanhar né Toma logo na orelha No pé da orelha Não vai não Como é que é Tu tem autoridade pra nada Vem comigo Verdade E ali a música é muito Tem uma Tem uma A música é muito viva né Sim Na igreja As pessoas acabam Entrando Foi uma coisa que eu gostei muito Tem gente que gosta de coreografia Tem gente que gosta de De pregar É verdade Ela vai te dando o norte E ali o nome ao norte foi É a música Sim Que eu sempre gostei Eu quero te fazer uma pergunta aqui Agora é uma pergunta minha Tu falou a respeito de De algumas Referências Né No início aí Que tu tava falando É até uma bobeira Perguntar isso né Dentro do Adventista Como é que fala Adventista Adventista Fazer essa pergunta pra você É meio que ilógica né Mas vamos lá A sua referência Dá uma referência pra gente Musical Sabe Como cantor Músico Assim Porque o Adventista O Adventista é o berço né É Assim porque o Adventista É Dependendo das igrejas Porque eu não quero Não tô levantando uma bandeira aqui Claro Claro Mas a nossa A nossa Igreja Ela é muito acadêmica É verdade Ela é muito acadêmica Então assim Eles prezam o conhecimento É por isso que eu gosto Da igreja Adventista Sim Ela preza o conhecimento E você não pode pregar Você não pode ficar fazendo Uma coisa que você não tem Né O conhecimento Então Eles Eles exigem Que você tenha o conhecimento Né A gente teve várias experiências Até com a faculdade também Porque a gente tem faculdades Sim Então a gente Eles Dão a oportunidade De a gente poder Trabalhar numa república Né A gente tá dentro de uma república Fazendo palestras Sobre O conhecimento Que a gente obtém Então assim As pessoas Lá na igreja É muito acadêmica Então você vê muito Doutor Médicos Cantores Tudo que tem uma formação Entendeu Então assim Aí Isso me atrai Sabe O conhecimento Eu amo a filosofia Sim Sabe Então assim Pra mim é importante Então Estar no meio De uma igreja Que busca o conhecimento E fala do conhecimento Com uma Com Com um peso de responsabilidade Sim Pra mim é importante Então a gente não vê assim A religião Sabe Como assim Eu vou lá Levantar a mão Adorar E vou chegar aqui Chamar a Deus A trair Não Deus é em todo lugar Né E ele Quer que nós venhamos a crescer Na graça e no conhecimento Então o que que é a graça Ela vem junto com esse conhecimento Né Sim Porque pra mim Né Pra nós Ali adventista As trevas é a ignorância É porque tem pessoas que pensam que A treva é a escuridão Ah O diabo vai me pegar aqui Não Na realidade O A falta Né Do conhecimento Ela te leva a viver em trevas Né Sim E quando você não tem conhecimento Você é sujeito a qualquer coisa Então assim Pra mim A minha referência É as questões acadêmicas Sabe Pô legal As pessoas Então Legal O Léo é uma referência pra mim Sim Né Porque ele é uma pessoa Que estuda muito Que foi pra fora Né Eu tô tendo essa Essa linha também De querer ir pra fora Tenho buscado De querer conhecer De querer mais Né Não ficar somente Isso De mergulhar De ir pro oceano Entendeu Não ficar só ali Sabe No artificial E isso tudo Demanda tempo Porque pra você Obter conhecimento De forma verdadeira Você tem que Averiguar Você tem que entrar Sim Né Sim 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 Não olhar assim Ah falou ali Tá bom Não É você Observar Você olhar Você ver Se é isso mesmo Então E fazendo pesquisas Né Então assim Isso pra mim Tem uma grande importância É a minha referência Minha referência É quem Quem tem conhecimento Você tem conhecimento Tem nome Sim E fala De uma coisa Que tem uma importância Pra mim E o Léo Léo Daniela Araújo Sim Eles são referência Para mim Sabe por quê Gente Eu tenho uma coisa Comigo Tito Eu gosto De estar perto Das pessoas Que eu conheço Sim E conheço O trabalho Também Porque hoje em dia É muito fácil Você ser um cantor Você ser um ator Qualquer coisa E as pessoas Admirarem você Exato Mas admiram Só a sua casca Só que você faz Ali De uma tela Porque Não conhece Sua personalidade Então assim As pessoas que me conhecem Sabe quem eu sou Sabe minhas dificuldades Minhas debilidades Eu dou crédito A elas Entende Então eu viro Eu viro fã Sabe Da pessoa que conhece E fica perto de mim Porque Sabe como é A gente tem As nossas debilidades Jesus conhece Mas se Tem uma pessoa Que conhece E ela continua Sua amiga Continua sendo uma pessoa Que te dá orientações E está do seu lado Ou para mim É uma pessoa Que tem que ser aplaudida Legal isso Parabéns Legal isso Muito legal mesmo Rapaz Vamos cantar Vamos cantar Tu vai cantar Uma música Que a gente preparou Ali Sobre a sua referência Referência É o Leonardo Leonardo Vamos lá Vamos embora Hoje é domingo de manhã Hoje o sol Não quer brilhar Toda solidão Elas vêm dizer De madrugada Resurgir Não acredito em ilusão O sol da justiça Se apagou O mundo inteiro O mundo inteiro O mundo inteiro viu E hoje Pecado Foi derrotado Foi derrotado Foi derrotado E eu sou livre Eu sou livre Livre de mim De mim Como Jesus Como Jesus Como Jesus E hoje sou livre, pois Ele vive, Ele vive, Ele reina em mim. Os que descansam no Senhor, quando voltar despertarão, e Tua carne em fim verão, adeus. Pois Ele vive, Ele vive, Ele reina em mim, em mim. Morte, pecado, foi derrotado, eu sou livre, eu sou livre, enfim, enfim. Amém. A mensagem para nós, Ele fez aí um apanhado de perguntas, né, com os nossos amados irmãos, na nossa igreja. E a gente vai lançar aqui agora, por favor, já está aí preparado? Pode subir, por favor. André, com você. Tito Maia, André Felipe, aqui da Igreja Batista, Palavra Viva. E nós estamos, acabou de acabar, acabou de acabar o culto, acabamos de terminar a nossa celebração ao Senhor. Porque alguns irmãos, eu queria saber qual a importância da igreja física, qual a importância, porque é importante para nós, porque é importante para nós, estarmos no ambiente religioso dentro de um tempo reunido para cultuar o Senhor. Eu estou aqui com o Fábio, membro da Igreja Batista, Palavra Viva, nosso irmão. Fábio, qual a importância de estarmos nesse ambiente da igreja, com os irmãos, para cultuarmos o Senhor para você? Eu vejo a importância da comunhão, da alegria de estar um com o outro, a alegria de estar louvando, adorando o nosso Senhor, dividindo nossas alegrias, as nossas tristezas. É importante estarmos juntos. Nada separa a igreja do povo de Deus, daqueles chamados. É importante a igreja estar aberta. Isso acho que é mais importante do que estar aqui com o irmão, dividindo todas as alegrias. Aleluia! Igreja, corpo de Cristo, esse tempo onde somos renovados e restaurados. Aleluia! Glória a Deus! Maia! Tito, agora eu estou aqui com o pastor Valmir, o homem de Deus, o homem que Deus usou nessa noite para abençoar as nossas vidas. Eu queria perguntar agora para o senhor Valmir, nesse tempo que tivemos de igrejas fechadas, de ficar em casa, nós temos um grupo de pessoas que não acham importância em congregarmos como igreja, em estarmos juntos como igreja. Eu queria perguntar para o senhor sobre a recepção, qual o seu entendimento, qual a importância de estarmos em igreja com os nossos irmãos e congregarmos fisicamente, estarmos aqui presentes, pastor? Amém, graças e paz para todos. A importância é que nós somos um corpo e o corpo precisa e funciona com todos os seus membros. Funciona. Tem um objetivo, se você tem um dedo a menos, se você tem uma parte do seu corpo faltando, lhe faz falta. Sim, não. Sim, não. Então, assim mesmo somos nós na igreja. Nós precisamos um dos outros, sentimos a comunhão quando estamos juntos, é lógico, e participamos mais ativamente como igreja, fazendo parte do corpo, quando estamos congregando. Com certeza. É importante. É importante. É importante. E quando nós estamos em casa, não deixamos de ser igreja, deixamos fisado isso, mas sentimos a falta dos membros. É isso aí. Que compõem o corpo. Amém. Glória a Deus. Pastor Valmir, nos abençoamos nessa noite aqui na Igreja Batista. Palavra viva. Deus abençoe, pastor. Obrigado. Deus abençoe. Terminado o culto, temos um tempo de comunhão aqui com os irmãos. As mulheres de missões aqui empenhadas, empenhadas aqui no projeto, as mulheres aqui trabalhando firmemente. E eu vou perguntar para essas mulheres de Deus aqui, qual a importância de estarmos como igreja, qual a importância de frequentarmos o ambiente público, o ambiente que evangélico, coligações, estarmos em igreja. Qual a importância de vocês estarem congregando a igreja dos irmãos aqui? A Línea, líder do Ministério de Missões, está aqui para nos ajudar com essa pergunta, com essa questão. Qual a importância de vocês? A importância é fundamental, estarmos atuando como igreja, porque com bom e com agradável é que os irmãos vivem em união, né? E essa união não é possível você buscar para dentro de casa, porque em casa você mora, né? Em casa você não tem... Você não está com a pessoa, você não está com o teu irmão, você não abraça, você não beija, você não olha para o teu irmão e não vê que ele está precisando de alguma necessidade básica que você possa suprir, não só com um abraço, não só com uma palavra, mas também ajudando financeiramente, entendeu? Então é fundamental estarmos reunidos na Línea e na Casa do Senhor. Aleluia! É bom estarmos em conhecimento dos irmãos, em comunhão, vivemos esse tempo maravilhoso, final de culto, aqui o pessoal conversando e celebrando a Senhor. Obrigado, Línea, Deus abençoe. Amém, Jesus. Irmãos, esse é o lugar onde a Igreja Batista se reúne. Aqui nós nos reunimos como igreja, como corpo de Cristo, e aqui temos a oportunidade de celebrar a união, o amor de Deus aqui, exalarmos essa união, exalarmos esse amor que vem de Deus sobre nós, sobre a nossa igreja, sobre os nossos irmãos. Já acabou o culto, já não tem mais ninguém aqui, agora é só um tempo, agora é só uma construção. Mas quando estamos juntos neste lugar, e aqui nos reunimos com o intuito e propósito de adorar e exaltar o nome do Senhor, Ele se faz presente. E aqui, como diz o Salmo 100 e 23, Ele ordena, Ele libera a sua bênção, só com bom, com agradável, suave é que os irmãos vivam em união. Deus te abençoe e Deus te dê uma semana abençoada na presença de Deus. Um beijo, Deus abençoe, Tito, os irmãos que estão aí, e queria saber, Tito, com vocês aí, que estão aí presencialmente nesse programa Adoração e Adoradores, qual a importância da igreja para vocês, qual a importância de estarmos reunidos como igreja, pessoas reunidas e não estar em casa, acompanhando pela internet, qual a importância para vocês, irmãos Titos, Tito e o irmão que estiver aí nos assistindo. Deus abençoe, um beijo. Bom, é isso aí, Andrezão, um grande parceiro nosso aqui do canal, membro lá da nossa igreja também, TV, é, TV Palavra Viva, TV Palavra Viva aqui, a nossa igreja, Igreja Batista Palavra Viva, e ele tem sido um grande contribuidor, né, para que esse programa possa seguir em frente. O André está estreando aqui no nosso programa, e a gente abriu essa exceção aí para que ele pudesse estar fazendo algumas perguntas aos membros, né, ele vai expandir, não vai ficar só na igreja, não, vai perguntar o pessoal na rua também, vai fazer um trabalho mais, mais pesado, vocês vão gostar pra caramba. E eu quero dizer aqui para você, fazer essa pergunta para você que estão aqui ligados com a gente aqui, né, qual a importância, né, de congregar, né, você aí não pode responder, manda aqui o chat aqui para a gente aqui, mas eu quero dizer aqui para o nosso convidado, Eduardo Simões, Eduardo, qual a importância, né, vamos aqui continuar aqui, com o que o André estava fazendo, esse trabalho lindo aqui na igreja, a importância de congregar, a gente sabe que tem muita gente hoje que está desigrejado, vamos dizer assim, né, e qual é a importância de congregar? Então, a palavra de Deus já diz, né, que, ó, com o bom, com a sua ver que os irmãos vivem em união. Sim. E, assim, se você for parar para pensar, né, estar junto, sabe, com a igreja te fortalece, né, então, assim, para mim, né, porque, assim, a nossa opinião é nossa. É verdade. Então, assim, às vezes a nossa opinião pode não servir para o outro. É verdade, é verdade. Então, dentro do meu conceito, estar perto de pessoas que me amam, que são verdadeiras, porque dentro da igreja a gente encontra pessoas verdadeiras. Verdade. A gente encontra pessoas de Deus. Qual o melhor lugar para encontrar alguém, né, que tenha a essência? Verdade. Então, dentro da casa de Deus. Embora a gente encontra situações adversas, né, tempestade e furacões com comportamentos que não são de Deus, mas se a gente parar para pensar, a igreja, né, ela está dentro de uma questão que Jesus, ele fala para os discípulos em Mateus 5, né, quando ele está lá no Sermão da Montanha. Bem-aventurado. Isso, bem-aventurado. Então, a multidão, ela segue, mas os discípulos se aproximam. É verdade. Então, o discípulo, que são a menoria ali, eles estão interessados em conhecimento, interessados em mudar o comportamento, interessados em ter essa essência. Sim. Então, dentro da igreja também é assim. Tem a multidão e tem pessoas que são... Infelizmente. Que têm essa essência de Deus. Então, eu estar perto delas, isso me fortalece, né? Então, se você estiver fora da igreja, fora da congregação, por coisas banais e coisas fúteis, você vai acabar se perdendo. Você pode acabar se perdendo. Mas ela tem essa grande importância de abraçar, de te ensinar, de te erguer, né? E é isso. Pô, que maravilha. Tem uma pergunta aqui do nosso amigo, o Marco Antônio. Tito, pergunta aí. Como ele concilia, sendo ator e músico, seu projeto está voltado para qual dessas áreas? Então, responde aí pra gente. É legal ele perguntar isso. É. Muito bom, né? Porque é até simples falar sobre isso, porque... Pergunta de Marco Antônio. Marco Antônio. Eu quero juntar... Eu estou juntando, né? A arte está dentro da música. Sim. Então, assim, não querendo trazer como uma referência maior no nosso campo do evangélico, mas o Michael Jackson foi o primeiro a fazer isso, né? Ele usa junto a música, todo o talento dele dança. Verdade. E vamos fazer, entendeu? Então, assim, na igreja não tem tantas pessoas que fazem isso, não sei porquê, se elas acham ruim esse outro campo, entendeu? Ou se não se especializam para poder chegar. Ainda é um tabu, né? É, ainda é um tabu. Mas, assim, eu tenho me especializado, fiz um curso de cinema e TV para poder eu mesmo escrever roteiros. Então, estou escrevendo roteiro para fazer... Procurei profissionais da área que podem fazer uma filmagem cinematográfica para fazer o meu trabalho. Procurei. Tem até pessoas que são evangélicas. Então, a gente vai estar fazendo isso onde eu sou um personagem no meus clipes musicais. Legal. Acabei de fazer um filme agora, que eu sou Misael, no filme Hora de Fúrias. E quando o projeto é o seguinte, quando você está fazendo o projeto de single, você tem que se dedicar ali, você tem que ir para estúdio e tal. É muito complicado aquela questão de você trabalhar tudo aquilo. Então, não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. E quando eu estou fazendo filme ou alguma coisa assim para TV, eu tenho que me dedicar aquilo ali, entendeu? Mas dá para se dedicar aos dois. Eu estou juntando esses dois porque hoje eu escrevo, estou escrevendo também um curta-metragem. Que depois a gente vai conversar sobre isso. Depois que estiver pronto esse trabalho, eu falei até com o Tito que a gente vai vir aqui para conversar de novo, já trazendo material, já trazendo um montão de coisa para vocês. Porque está tudo em projeto e esse projeto já estava há um tempo e agora ele está saindo do papel. Então, assim, não é difícil, mas é muito complicado porque você precisa se dedicar demais e às vezes você não tem tempo. Mas é muito bom. Eu gosto demais de atuar, eu gosto demais de estudar, porque para mim é muito gostoso, é muito bom. Sim, claro. É uma terapia, sabe? Estudar atuação, que não é fácil. Não é fácil também você cantar, não é fácil você atuar, porque ali você tem que estudar muito. Imagina você interpretar uma pessoa que não é você. Cara, e você estuda tudo, né, mano? Você tem que estudar, você é obrigado a estudar tudo. Você estuda música, mas também você estuda a outra área da arte também. Isso que é muito complicado. Que é cinema e TV. Cinema e TV. Cinema e TV. Que demanda tempo, demanda tempo porque isso ali que vai fazer com que você se torne um bom ator. Isso ali que vai fazer com que você se torne, o conhecimento que vai fazer você se torne um bom cantor. Eu estou começando, né? Eu estou começando ainda. Tipo, tem oito anos aí de carreira, oito anos de música. Sim. Mas eu pego muita referência, muitas pessoas, porque eu acho que 30 anos ainda é começo. Sabe? Você ter 30 anos de carreira ainda é começo. Porque... Não, e a gente escuta pessoas renomadas, né? Que já atingiram o seu ápice na carreira e sempre estão dizendo, não, a gente está sempre aprendendo. É verdade. E isso é humildade, isso faz parte da vida, né? Sim. Daqueles que estão sempre querendo aprender e sabem que tem para poder aprender. Embora chegou no ápice, ou seja, a gente tem que estar sempre pronto para poder dizer, ó, estou aprendendo. Isso é humildade, grande humildade, estou dizendo. E uma das pessoas que eu conheço, que eu tenho a oportunidade sempre de estar lá, porque eu tenho a oportunidade de visitar na melodia, e às vezes eu estou lá quando a Aline Barros vai fazer alguma participação, vai cantar alguma coisa, e assim, às vezes a gente conversa e tal, ela é uma pessoa muito humilde, ela, a humildade, às vezes ela não sabe, eu estou falando assim por mim, mas uma vez ela estava perguntando à minha professora de canto, né, quais músicas que eu canto, que o pessoal gosta aí, sabe, você vê uma humildade tão grande naquela mulher, sabe, tendo todo o talento que ela tem, e toda a grandeza, né, toda a estrutura, porque ela não veio de agora, né, ela vem de muito tempo, e ela e o marido dela são pessoas que, assim, eu conheci, são pessoas também importantes que eu vejo como referência, porque a humildade, depois que você chega, depois que você alcança, né, um nível de glória, isso, né, claro, é levada para Deus, mas a gente tem que reconhecer que o nosso talento também foi muito esforço, apesar de Deus ajudar, então, é bem isso, é uma das referências também. Pô, muito legal, cara, isso que você está falando aqui para a gente aqui, eu ia te perguntar sobre referência, você já deu uma pincelada em tudo aí, eu ia te falar, a minha próxima pergunta seria essa, entendeu, qual é a sua, não, referência não, eu falo de seus projetos, falou de projetos também, né, a minha pergunta seria essa, você já deu uma resumida aqui, e isso foi muito bom, gente, ele veio aqui na frente, já tomou o negócio e foi bom demais, cara, eu quero, vamos cantar, vamos cantar, vamos cantar novamente a sua música de trabalho, a primeira que a gente cantou, vamos embora, para poder ficar na cabeça do povo, vamos embora? É, tem que ficar na cabeça deles. Ó, depois vocês vão lá nas mídias sociais, no Instagram, Eduardo Simões, no Instagram está acústico, Eduardo Simões, Eduardo Simões no Facebook, também tem, vai lá no meu canal do YouTube lá e curte lá, que vai ter novidades. Isso aí, aqui embaixo está rolando, né produção? Aqui embaixo está rolando todos os seus endereços, está tudo aqui, Instagram, telefone, está tudo aqui embaixo no vídeo aqui, mas foi bom você afirmar esse negócio que o povo vai entrar. Terminando aqui, vá lá no canal dele, vá no Instagram, vá no YouTube, vai tudo, segue o menino, leva na sua igreja, porque ele é benção, homem de Deus, hein? Tá bom? Leva na sua igreja. O Teu amor me fez, Teu Espírito soprou em mim. Tua vida, sou Tua criação, antes de existir, você me amou. Seja o ar que eu respiro, seja o sol que me aquece, seja a força dentro de mim, Jesus. Bom amigo, não há outro Jesus. Amor verdadeiro, amor verdadeiro, amor verdadeiro está em ti. Está em ti, está em ti, Jesus. Amor verdadeiro, amor verdadeiro está em ti. Está em ti, está em ti, está em ti, Jesus. Amor verdadeiro, amor verdadeiro, amor verdadeiro está em ti. Foi bom demais, cara, obrigado por você ter aceitado o convite, por participar do programa, da entrevista, a entrevista que foi top demais e eu quero desejar, quero desejar de verdade mesmo que Deus possa ampliar os teus caminhos, possa abençoar o teu ministério, a tua vida, possa te levar a lugares ainda que você ainda não imagina, sabe? Que você possa colocar a planta do teu pé em lugares que você ainda não imagina, você nem sonha. Que Deus possa te levar a esses lugares. Tá bom? E assim, Tito, essas oportunidades que nós temos é tão grande porque são sementes. É verdade. Então, assim, a gente não sabe o que está acontecendo, mas pessoas podem estar vendo agora, né? Sendo curadas, sendo abençoadas, né? Assim como oportunidades estão surgindo tanto para nós nesse momento. Com certeza. E eu tenho certeza que tem gente aqui que recebeu tudo o que aconteceu aqui, pessoal que compartilhou com a gente aqui. Ó, Deus te abençoe nessa caminhada, Eduardo. Obrigado. É isso aí. Mensagem de Marco. Um abraço aí para o Eduardo. Então, assim, eu acredito que pessoas receberam tudo o que aconteceu aqui. Que o teu testemunho de vida foi um bênção para mim e foi bênção para quem está assistindo a gente aqui também. E eu fui presenteado porque eu gostei muito de estar aqui, conversar com vocês e conhecer essa equipe maravilhosa que foi muito bom para mim. A produção mandou para eu mandar um abraço para eles aqui, abraço para toda a produção aí. Charles Demetrios, é, todo mundo aqui. Só gente linda aqui, gente. É verdade. Abraço para toda a produção. A Elisângela, cadê o outro lá? Está me olhando para a gente lá. Abraço. Gente, mais uma vez, tá? Quero reforçar aqui, agradeço muito a sua vinda nesse programa. Agradeço a você, de casa, que esteve com a gente até agora. Deixa eu ver que horas são, deixa eu ver que horas são. 4 e 8, 4 e 8. Você que esteve com a gente até agora, tá? É muito importante você estar com a gente todos os sábados aqui. Porque esse programa só acontece porque eles estão aqui com a gente aqui. Eles participam com a gente. Então, quero agradecer a você, de verdade. Deus abençoe a sua família, abençoe a sua caminhada, abençoe a sua vida. Tá bom? Quarta-feira que vem, nós estamos aqui com um novo convidado. O nosso convidado, quarta-feira que vem, é Elson. Elson Júnior. Tá bom? Já compartilha com os seus amigos aí. Ó, o canal, a gente está fazendo um programa nesse canal, Pastor José Maurício. Mas dia 23, a gente está voltando aqui, novamente, no canal TV Palavra Viva. Mas quando tem que terminar aqui, a gente vai pegar esse programa aqui e vamos subir lá no canal TV Palavra Viva. Aí você vai poder ver o programa lá. E também compartilhar com os seus amigos lá. Tá bom? Eduardo, você ora pra gente, pra poder terminar. Amém? Amém. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pela tua graça e pelo teu favor. Queremos te pedir, Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor fez aqui nesse lugar. Que o Senhor possa abençoar cada vida que representa aqui, Senhor, esse lugar, né? Pra trazer o seu amor e a sua graça sobre cada família no Brasil. Assim te pedimos a sua graça sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, até a quarta-feira que vem. Deus abençoe. Graças e paz. Bye. Eu só quero te adorar. Eu só quero te exaltar. Meu Jesus. Meu Senhor. Amém. 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 E aí